Olá turminha do sexto ano, tudo bom? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos dar continuidade a nossa aula de ensino religioso, lembrando que nós já terminamos o capítulo 3, onde nós falamos sobre a voz de Deus, não é a voz do povo, a voz do povo não é a voz de Deus, né? E nós vamos agora para o capítulo 4. Na última aula eu lembro que eu pedi para vocês lerem esse capítulo, fazer pesquisas e hoje nós vamos nos aprofundar, vamos conhecer um pouco mais esse texto. Eu gostaria que você abrisse sua bíblia lá em 1 Samuel capítulo 17 versículo 23. Tia, mas eu não tenho bíblia. Não tem problema, você pode fazer uma pesquisa no seu telefone ou no seu computador, você coloca lá no Google. 1 Samuel capítulo 17 versículo 23. Nós vamos falar da história de um menino, um menino que ele era muito valente, ele era pequeno, mas ele era um menino muito valente. Fala também de suas qualidades, ele era um rapaz que ele gostava de música, gostava de música, ele tocava um instrumento, estou dando algumas dicas para vocês. Ele tocava alguns instrumentos, ele tocava um instrumento, mas também ele tinha uma atividade, ele também era um pastozinho de ovelhas. E esse menino, ele era muito valente. Alguém sabe de quem nós estamos falando? Exatamente, nós estamos falando de Davi. E Davi, enquanto ele estava ali olhando as ovelhas de seu pai, ele gostava de tocar a harpa, esse instrumento, que se vocês não sabem, não conhecem, vocês vão fazer uma pesquisa, vão dar uma olhadinha. Ele é um instrumento de cordas e vocês vão lá pesquisar. E também, Davi, ele era um pouco, ele era como um atleta também. Por quê? Porque Davi, ele passava o dia caminhando, correndo atrás das ovelhas de seu pai, ele cuidava, ele pastoreava. E também Davi conta a história que ele lutou contra quem? Contra um leão e contra um urso. Então, significa que ele era um rapaz de muita força. E a gente tem força como? Praticando exercício. Então, vamos lá. A gente já vai fazer aqui uma leitura e eu gostaria que vocês acompanhassem da casa de vocês. Mas primeiro, vamos fazer a nossa oração. Porque vocês sabem que a gente não pode começar a nossa aula sem falar com o Senhor, tá? Vamos lá. Pai, te damos graça por esse dia, te damos graça, Senhor, pela vida dos meus alunos, Pai. Que o Senhor venha abençoar cada aluno, abençoar cada lá, Senhor. Que a tua paz, o teu amor, esteja presente na casa de cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que eu te peço, Senhor, eu te agradeço, Pai querido. Amém? Vamos lá. Vim aqui, diz assim. E estando ele, ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus, o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gat. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiu de diante dele, ele temia o grande mente. Golias, ele era um gigante, ele era muito forte, desde muito novo, ele já era um saudado. Ele era um guerreiro, ele era um homem que empunhava, né, espadas. Ele era acostumado a lutar em grandes guerras. E a palavra do Senhor continua nos dizendo. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiu de diante dele, temiu grandemente, e diziam os homens de Israel. Vistes aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois que o homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará, e fará isenta de imposto a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, Que farão aquele homem que feriu o filisteu, e tirar a fronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme ao homem que eu feri. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, assentou a ira de Eliabe contra Davi e disse, Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi, Que fizeu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou, conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvindo as palavras de Davi, havia falado, as anunciaram a Saul, e mandou em busca dele. Então Davi ouviu aquela afronta, daquele gigante contra o povo de Deus. E Davi se sentiu irritado, porque Davi era um menino que temia a Deus. Ele protegia o nome do Senhor, ele zelava o nome de Deus. Davi não olhou para sua pequenez, ele não olhou porque ele não era um guerreiro como seu irmão Eliabe. Davi não, Davi ele se levantou para proteger, para combater aquele homem, segundo ele sentiu no seu coração de defender o povo de Israel. E a palavra continua dizendo. E Davi disse a Saul, Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra os filisteus. Porém Saul disse a Davi, Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele. Pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul, Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saí após ele, e o feri, e o livrava de sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feri e o matava. Assim feri o teu servo, o leão como o urso, assim esse incircunciso filisteu com um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, O Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então Saul, então disse Saul a Davi, Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Então Davi, ele foi até o rei, e ele se dispôs a lutar pelo povo. Todos aqueles homens, eles estavam com medo do tamanho, embora eles fossem grandes guerreiros, mas eles tinham medo. Eles tinham medo de pelejar contra aquele homem, porque ele era muitíssimo alto. Ele era grande, ele era forte, e eles temeram. Mas Davi era valente, Davi era diferente. Ele lutou contra Golias, e mais na frente, fala que Davi, ele derrotou a Golias, usando uma funda. Alguém sabe o que é uma funda? Vocês lembram do estilinho que vocês usam? Aquele que é uma varinha, que tem duas, como se fosse borracha e um pedacinho de couro? Os pais de vocês com certeza sabem o que é isso. E atirava assim uma pedra longe, para acertar árvores, para acertar alguma fruta. A funda era um pouco parecida, era como se fosse assim, ela era um pedaço de couro, que no caso Davi, ele colocava uma pedra no meio, e então ele girava, girava, girava e lançava, soltava uma das pernas da funda, lançando aquela pedra. Aquela ali era uma arma, para Davi. Então, o que aconteceu? Davi derrotou a Golias com essa funda, com essa pedra. Ele lançou e ela foi diretamente no centro da testa de Golias. Mas o que eu quero enfatizar aqui para vocês, é que Davi nos mostra que ele era uma atleta, e também gostava muito de música. E eu sei que vocês, do sexto ano, vocês gostam muito de música, principalmente as meninas, e os meninos também gostam muito de praticar esporte, principalmente o futebol. Isso é muito bom, isso é maravilhoso, porque o esporte, ele fortalece o nosso corpo, ele fortalece os nossos músculos, e a música, ela traz uma sensibilidade, uma paz para dentro do nosso interior. A música, ela desperta sentimentos bons ou maus dentro da gente. Então, nós precisamos prestar atenção a que tipo de música nós estamos ouvindo. Será que Davi, ele tocava qualquer música? Não, gente. Davi tocava hinos de adoração a Deus. Ele tocava hinos que tocavam o coração do Senhor. É tanto que Saúl, ele era atormentado por um espírito, né? Porque ele desobedeceu ao Senhor. Mas quando Davi tocava sua harpa, aquele espírito ia embora, e Saúl sentia paz. Então, o que eu quero dizer para vocês, é que o esporte, ele faz muito bem para a nossa saúde. Assim também como a música, mas você não pode ouvir qualquer tipo de música. Não é bom que você ouça músicas que venham a denegrir a imagem de alguém, venham a ferir sentimentos, venham a te trazer lembranças tristes, lembranças que vão te machucar. Isso é muito perigoso, isso não é bom. A gente precisa ouvir músicas que trazem paz ao nosso coração, que nos trazem alegria, que nos remetem a boas lembranças. Outra coisa também é o esporte. O esporte, ele também trabalha dentro de nós valores, como a competição, saber competir, saber vencer, também saber perder. Então, em tudo isso, o esporte, ele vem nos auxiliar, ele vem nos ajudar. Mas, na história, nós também temos, infelizmente, histórias de atletas que eles se meteram, que eles se envolveram com drogas, com bebidas e acabaram com suas carreiras. Nós temos um exemplo de Maradona, Diego Maradona, que era um grande atleta, um grande jogador de futebol da Argentina. E ele, infelizmente, ele se meteu, se envolveu com drogas, com bebidas. E isso não é bom para a nossa saúde, isso não nos leva à saúde do nosso corpo. Mas, nós também temos grandes exemplos, como o rei Pelé. O rei Pelé, ele é conhecido mundialmente, ele é conhecido como o rei do futebol. Vocês também devem já ter na mente de vocês grandes jogadores, né? Porque o rei Pelé já se aposentou e eu tenho certeza que vocês agora, vocês já têm outros, né? Vocês já admiram outros atletas. Então, assim também é na música, também na música teve grandes vozes, né? Com vozes maravilhosas, belas, mas infelizmente também acabaram se envolvendo com drogas e bebidas. E isso acabou levando essas pessoas que tinham um futuro tão grandioso, acabou levando essas pessoas à morte. Então, nós devemos verificar, nós devemos prestar muita atenção, né? Que tipo de música nós estamos ouvindo, como nós estamos praticando alguns esportes. Tem alguns esportes que são muito violentos, né? E que a gente precisa ter cuidado. Então, eu vou trazer... A gente só começou, tá gente? Esse assunto. A gente só está dando uma introdução. Então, eu gostaria que vocês fizessem pra mim uma pesquisa. Gostaria que vocês pesquisassem que pra vocês hoje são o quê? São símbolos de atletas positivos. Que venham te trazer coisas positivas. Bons exemplos. Que venham a trazer a você algum ensinamento. E também eu quero que você faça duas comparações. Eu quero que vocês pesquisem uma música que ela traz boas mensagens. E uma música que ela não traz nenhuma mensagem positiva pra nossa vida. E eu quero que vocês façam um vídeo. Ou podem escrever e mandar pra mim. Tirar foto e mandar. Mas eu acho que o ideal mesmo é o vídeo, né? Onde você pode se expressar. Eu vou ficar esperando essa atividade de vocês, tá bom? E na próxima aula a gente se encontra aqui novamente. E nós vamos... Eu vou falar pra vocês um pouco mais do que eu ouvi das atividades de vocês. Eu vou responder. Se vocês tiverem alguma pergunta, a tia vai responder. Vai pesquisar. E vocês podem mandar alguma pergunta pra mim. E nós vamos dar continuidade. Eu gostaria que vocês respondessem o exercício, a introdução do capítulo. Que fala sobre o aquecimento. Eu gostaria que vocês decifrassem pra mim esses enigmas que estão aí no livro. Tá bom? Então eu vou ficar aguardando. Tá? E um beijo bem forte. Um abraço. Pratique bastante esporte. E ouçam músicas que agradem o seu coração. Que vêm a trazer paz. Tá bom? Um beijo. Um abraço. Fique com Deus. E que Deus abençoe. Tchau.